Minha expectativa é muito positiva para o setor. A gente está passando por um momento conturbado político, que de alguma forma trava um pouquinho a projeção econômica do país, mas mesmo assim o setor de construção hospitalar continua com boas projeções. A gente entende que a pandemia de alguma forma contribuiu para uma visão em que a sociedade precisa de investimento em infraestrutura. Então acho que isso tudo impulsiona o nosso setor e nos traz bastante otimismo para os próximos anos. A gente só agradece e parabeniza o Grupo Mídia. A gente entende que o setor precisa desse fomento, precisa de instituições e grupos que apoiam e enxergam o setor hospitalar nacional como um setor importante para a economia e que todo o debate enriquece. Então acho que compartilhar informações, compartilhar conhecimento, trazer pessoas renomadas aí do mercado traz bastante credibilidade para o evento e tudo isso é mérito do Grupo Mídia. Então parabéns para vocês. Mais uma vez imensamente feliz e agradecendo a todos pelo reconhecimento do nosso trabalho que vem se desenvolvendo já há 31 anos em hospitais, trazendo bem-estar para as pessoas nos ambientes hospitalares, tanto para médicos, enfermeiros e pacientes que frequentam o seu dia a dia. O Grupo Mídia hoje é responsável por grande parte do conhecimento da minha empresa. Há 31 anos que a gente vem trabalhando nessa área hospitalar e nos últimos 10 anos que eu comecei a fazer parte do Grupo Mídia, nós tivemos um alavancamento muito grande na empresa. Então eu agradeço muito toda essa publicidade que vocês fazem, todos esses eventos, este reconhecimento do nosso trabalho. O Grupo Mídia é fundamental para toda a saúde. Olha, a gente enxerga que isso é um reconhecimento do setor pelo trabalho que a gente executa já há um longo tempo. Nós estamos muito ancorados aqui ao Grupo Mídia e sempre buscando os relacionamentos nesse setor e o Grupo Mídia tem sido sempre muito importante fazer esse tipo de conexão para nós. Eu acho que o Grupo Mídia tem uma resiliência muito grande e eles são, assim, primeiro eu acho que é um DNA do Grupo Mídia nessa questão de saúde. Quando a gente se mostrou apto a querer participar dos processos junto ao Grupo Mídia, a gente enxergava uma conexão direta do Grupo Mídia ao setor de saúde onde a gente gostaria de estar ancorado. Então, eu acho que esse relacionamento acaba se sustentando ao longo do tempo porque nós também enxergamos esses... A gente tem esses objetivos em comum. Tentar procurar buscar um bom atendimento, encontrar um canal de comunicação para esse setor e, então, nesse sentido, acho que a Via Luz faz uma parceria muito grande com o Grupo Mídia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho